Qual que vai ser a sua abordagem com relação aos dois pilotos? Claro, sempre, né? A Stock Car, ela é diferente. Ainda mais quando são dois pilotos pagos, né? Exatamente, contratados. Porque quando você tá no automobilismo amador, que os pilotos são os clientes e eles que vão ali por hobby e bancam a brincadeira deles, quando na Stock não é assim, né? Na Stock são contratados, né? Exatamente. Então, o Galide era a corrida de Tarumã, se eu não me engano. Ele fez a Poli, eu classiquei em segundo. E o Daniel, que era meu adversário direto, a gente tava brigando pelo título, acho que classicou em quarto ou quinto, né? E aí a gente teve algumas abordagens ali de estratégia de equipe antes da corrida, né? Normal, com os engenheiros ali e tal. E eu tinha deixado claro que naquela posição eu seria agressivo desde o primeiro momento, porque o meu intuito era assumir a ponta da corrida e não ter ninguém na frente, pra, cara, conseguir abrir vantagem ali e ganhar a corrida, né? Ter vantagem sobre o cara que eu tava disputando o campeonato. E aí, cara, tipo, logo na largada eu me lembro que eu larguei um pouco melhor que o Galide, aí eu coloquei por fora nele, ele já não me deixou espaço, e tipo, a gente tocou o lateral, e aí eu cedi a posição pra ele e entrei atrás, a gente fez a primeira volta e tal. E aí o que que tinha ficado combinado? Combinado, entre aspas, que se eu tivesse um ritmo melhor, eu usaria o push, o botão de ultrapassagem, e ele não usaria o push e cederia a posição pra mim, né? E aí o que que aconteceu? Na primeira volta ele já começou a usar o push. Push, push, e eu no rádio, falei, cara, e aí? E aí chegou um momento da corrida que eu falei assim, cara, tipo, não adianta eu ficar queimando todos os pushes aqui, o cara queimando o push na minha frente, a gente não vai chegar em lugar nenhum, eu vou adotar uma estratégia um pouco diferente aqui, vou economizar pra corrida 2, e vou tentar ver o que acontece, né? Porque tinha esse negócio da, o regulamento da Stock Car era parecido com o regulamento anterior, não com o de agora. Invertiu grid e tal, enfim, aí eu tinha guardado um pouco pra corrida 2. Bom, e aí aconteceu isso, eu num determinado momento ali deixei essa disputa de lado, e aí entrou no boxe, ele voltou acho que em segundo ou terceiro, e eu voltei em quarto ou quinto, e eu me lembro que eu terminei a corrida em quarto e ele em segundo, ou não lembro exatamente o resultado. Mas, cara, aquilo foi a gota d'água pra acabar a relação, e inclusive acabar a relação piloto-patrocinador, porque ali pra mim ficou... Piloto no caso dele, você disse, o galide com o patrocinador. Não, na verdade, isso não foi uma decisão minha, né? Tipo, com relação a continuidade dele ou não, junto com o patrocinador, isso aí eu só deixei claro que no meu ponto de vista, daquela forma, não servia pra mim, eu tava descontente com o que tinha acontecido, e que eu não, o ano seguinte, eu não seguiria da mesma forma. Tipo, era uma opção minha, e aí o patrocinador teria que decidir, ou eu continuar na equipe, ou ele. Então, esse foi o ponto. Eu não sei de que forma que ele colocou isso aqui, mas isso foi o que aconteceu. Ele entrou numa disputa comigo, que é totalmente desnecessária, no meu entender, porque eu tava disputando o campeonato, ele tava em vigésimo no campeonato. É, independente da relação que você tinha, lá tá profissional trabalhando. Exatamente, profissional. E, assim, uma coisa que eu fiquei um pouco, digamos, frustrado com o acontecimento, foi que, cara, a gente tava ali, acho que isso foi em 2017, acho que a gente começou uma relação em 2014, eu e o Galide, como piloto e como companheiro de equipe, né? E eu me lembro, cara, que eu fui um dos caras que ajudei o Galide nesse processo de profissionalização dele, pra ter uma vaga na equipe, que até então era a equipe do Meinha, não era a equipe do Andréas. Eu usei um pouco ali da minha influência e falei, cara, é importante a gente ter dois carros, a gente construir, começar a construir um conceito de equipe, dar mais visibilidade, a gente consegue fazer outros tipos de abordagem. E nesses anos todos, eu sinceramente não me lembro dele ter me ajudado em nenhum momento, digamos, dentro da pista, né? Com alguma coisa que ele pudesse ser colaborativo comigo, em questão de disputa, ou enfim, em algum momento que eu estivesse precisando. E esse foi o momento que eu precisei dele. E quando eu precisei dele, aconteceu isso, entendeu? Então, pra mim, foi uma coisa que, assim, foi a botar d'água pra... Eu lembro que eu até questionei ele, quando ele falou isso, e eu posso estar errado, mas depois a gente volta no programa e vê, dele não foi muito claro na resposta, mas eu tenho na minha cabeça que ele falou, ah, que parece que na temporada vocês já não estavam muito entrosados. Aí meio que ele fez de pirraça mesmo. Essa foi a temporada de 2017. Ele teve, sim, alguns desentendimentos com o Andréas. Ah, então nem era com você, era com a equipe? Não, acho que, assim, pode ter ocorrido algum ruído entre eu e ele, mas vou ser bem sincero, Edu, eu não sou um cara que fica carregando coisa ruim. Não sou, tipo, assim, coisa negativa comigo acontece e eu coloco de lado. Isso é uma das coisas, assim, que eu passei a borracha e falei assim, cara, tipo, isso aqui é página virada, entendeu? Bola pra frente e vamos seguir, porque tem outras coisas pra ser explorado. Mas eu me lembro que no ano de 2017 ele teve, sim, alguns desentendimentos particulares, inclusive com o Andréas, que ele não estava satisfeito com algumas coisas e o Andréas também não estava satisfeito com outras coisas. Coisa deles, eu não tenho nada a ver com isso. Lógico. Mas eu acho que nada justifica o que aconteceu. Um piloto profissional contratado por um patrocinador que tem um companheiro de equipe brigando pelo campeonato e ele faz um negócio desse, cara, isso aí eu acho que é completamente antiético. Com certeza. E fim de papo. Qualquer piloto profissional que estivesse no lugar dele ali, profissional, tá? Sim, sim. Que depende daquilo ali, que tem uma relação com o patrocinador, que sabe como o patrocínio e um título é importante pro patrocinador, cara, teria uma postura completamente diferente, eu tenho certeza disso. E tiro uma dúvida até falando na Fórmula 1. Teve, eu acho que foi no GP de Interlagos, Verstappen já campeão, e o Pérez brigando pelo segundo lugar do campeonato e ele ajudou o Verstappen na temporada anterior com aquela disputa com o Hamilton, que ele segurou o tal. Totalmente elegante, já sei o que você vai falar. Você acha que o Verstappen poderia ter ajudado? Acho. Mesmo, tipo, ele quer ganhar a corrida, porque ele quer levar o troféu, quer não sei o que, mas não... Cara, o cara não ajudou ele o ano inteiro? Ajudou. O cara não ajudou? O cara não cedeu a posição pra ele em outros momentos? Você acha que o Pérez também estava satisfeito de ter que fazer o trabalho de equipe? Ou quantas vezes ele pode ter cedido até uma vitória pro Verstappen? Você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer na corrida ou não. Mas o cara estava disposto a ajudar. Isso é o que caracteriza o principal. Não, é isso aí. Ele estava disposto a ajudar e ajudou. Então, cara, tipo, o Verstappen tem quantas vitórias na Fórmula 1? Tem quantos títulos na Fórmula 1? Uma vitória pra ele, será que faria tanta diferença assim? É, o cara no segundo lugar já... Pra ele ajudar o cara a conquistar um objetivo dele, e a equipe também a conquistar um objetivo dela? É. Eu, particularmente... Eu sei que é uma decisão difícil, né? Mas, assim, o cara sendo campeão, o cara... É, isso é verdade. É um negócio que é difícil. Não tem por que não. E como é que é a tua relação com o César Ramos hoje, que é seu atual companheiro de equipe? É uma relação boa. A gente se entende bem, a gente se dá muito bem. É, eu acho que o César é um cara extremamente profissional, né? Eu acho que, acima de qualquer relação pessoal, tem isso, né? A postura profissional do piloto, o entendimento que ele tem do negócio, como que o negócio se sustenta hoje em dia, o que você pode abordar, o que você não pode. Então, é um cara que a gente tem uma relação muito boa. Se alguma coisa não está boa, a gente chega um na cara do outro e fala. Não tem esse negócio de ficar carregando mimimi, como aconteceu já algumas outras vezes comigo, com companheiro de equipe. Então, ah, fica... O cara, tipo, não está satisfeito com alguma coisa com você, ele vai lá e fala para o pai. Aí o pai vai lá e fala para não sei quem. Mas quem fez isso? Não, acontece. Tipo, acontece. Você gosta? Não, mas quem viu? Contou para o pai, quem não sei o quê. Descobre. Você não... Estou dando um exemplo aqui. Ah, então vou fazer uma pergunta. Quem contou sabe. Estou dando um exemplo. Quem contou sabe. É, quem contou para o pai, se estiver assistindo, sabe. Exato. Né? E qual foi o seu companheiro de equipe mais mimimi que você teve? O Galid. O Galid? É. Eu pensei que ele ia falar isso e contou para o pai. Não, ele foi o companheiro de equipe, assim, mais com reclamações, não necessariamente comigo, mas mais com pontos da equipe. Que pesava, assim, não ficava...